Sem orações na Bíblia. Estamos vendo orações de Gênesis ao Apocalipse. E agora vamos para o livro de 1 Samuel. 1 Samuel, nós vamos encontrar a oração de Ana, que pediu a Deus insensantemente por um filho. 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. 2 Samuel, capítulo 1, verso 11. Olha que oração de Ana, pedindo um filho e fazendo já um voto, o voto de Nazireu, para que sobre a cabeça de Samuel nunca passasse a navalha. Ana fez um voto. Ana também prometeu devolver o menino ao Senhor. E ela foi atendida. Muitas vezes podemos sim fazer um voto a Deus. E que sejamos fiéis no voto quando Deus, nosso Senhor, nos atender. Deus te abençoe. Espero que você aprenda com a oração de Ana a ser incessante na oração. Aclamar e ser fiel se fizeres um voto a Deus para pagares o teu voto. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva-se.